Nos últimos 35 anos, o volume de água nos rios do Mato Grosso do Sul diminuiu 57%. A escassez dos recursos hídricos tem preocupado as autoridades. A água é o mais importante elemento para a vida animal e vegetal. 70% do planeta é formado por água, destes apenas 1% potável. Do total de água disponível, 97% estão nos mares de oceanos e 3% nos rios. Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros que mais perderam recursos hídricos nas últimas décadas. Para este pesquisador da Universidade Federal da Grande Dourados, vários são os atores que colaboram para esta perda. Cada um de nós temos uma parcela de culpa nesse processo. Desde nós, ser humano, que estamos nos procriando e tendo a urbanização, o aumento da população, a área industrial no mau uso, talvez, desses recursos hídricos. E o agronegócio, a utilização da irrigação, até mesmo, talvez, no uso indevido de alguns agrotóxicos, que podem causar a diminuição e a perda da qualidade da água desses recursos hídricos. Nos últimos 35 anos, o volume de água nos rios sumatogrossenses diminuiu 57%. A escassez destes recursos hídricos tem preocupado as autoridades. Os dados são de uma pesquisa feita pela MapBiomas. Integrante da Comissão de Meio Ambiente da Alemes, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, este deputado explica que inúmeros segmentos que dependem dos lençóis freáticos estão sendo prejudicados por conta desta perda hídrica. Esse é um fenômeno que tem acontecido em todo o Brasil. E Mato Grosso do Sul não é diferente. Um estado que se desenvolve, que amplia suas fronteiras agrícolas e, consequentemente, existe uma necessidade de mais investimentos na proteção de microbacias, na preservação de matas ciliares. E, diante disso tudo, nós temos discutido na Assembleia Legislativa ações e também apontando caminhos para que nós possamos ser um estado que produz e também possa manter a preservação, tendo essa sustentabilidade.